Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Quer dominar totalmente a cabeça do seu amado? Quer fazer com que ele faça tudo o que você quiser? Quer que ele volte pra você o mais rápido possível? Então, meu amor, faça essa simpatia aqui que a gente vai mexer totalmente com a cabeça dele. Vai deixar ele doidinho pra querer voltar pra você, pra voltar pros seus braços, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Você vai pegar um copo, tá? Vai colocar... Vai colocar água, tá bom? Vai colocar água, vai colocar açúcar. Tem que ser sete colheres de açúcar, tá bom? Você vai colocar aqui as sete colheres de açúcar. Você colocou as sete colheres de açúcar, você vai vir com o nome da criatura escrito sete... Sete vezes, tá? Sete vezes. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Você escreveu sete vezes o nome da pessoa amada em um papel sem linha, sem pauta, tá bom? Não pode ser o apelido, pode fulano de tal, amarrado de pé e mão, tá bom? E vai colocar dentro dessa água com açúcar. Colocou? Serve pra homem, pra mulher? Não tem problema. Você vai vir com uma cabeça, uma cabeça de alho, tá? E vai colocar aqui dentro da água. Quando você colocar, você vai pedir que fulano, a partir desse momento, que essa água faça uma limpeza totalmente da cabeça dele. Que tire todos os pensamentos negativos em relação a você. E que a partir de agora ele pense em você, que ele ame você e você diga seu nome. E aí você fala, que fulano de tal, a partir de agora, me ame. Que fulano venha para os meus braços. E você vai pedindo o que você quer. Aí você mergulha a cabeça de alho dentro dessa água, tá certo? Aí você vai vir com uma velinha branca, tá? Vai anotar o nome da criatura aqui. Vai botar em um pires ou então você coloca no chão mesmo. E vai deixar queimar. Deixou queimar, tá? A vela acabou de queimar, você pode retirar. A cabeça de alho, tá? Você vai enterrar, tá? Que é pra isso fixar. Tudo que você pediu vai tá na cabeça do alho, ou seja, na cabeça dele, tá bom? Então, você enterrando ele vai fazer tudo que você quer. A água, você pode jogar em uma pia e não tem problema, tá certo? O tempo, ciganinha. A sua fé é muito importante. Pra isso, você tem que acreditar. Essa pessoa vai voltar pra você rapidinho, vai voltar cheia de amor, tá certo? Agora, não vá dizer a ninguém o que você fez. Mas, faça isso em um lugar onde você esteja sozinha, pra não atrair nenhuma energia negativa de ninguém, tá certo? Então, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, que é muito importante pra gente, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau. E que o Pai Oxalá nos abençoe sempre, meus amados.